Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vou abordar de novo o tema das tabelas e vou fazer uma tabela de probabilidades que é algo mais ou menos como isto que estão a ver no ecrã. Desta vez começo com o Tag Studio vazio. Vou aqui acrescentar a classe do documento com um document class article. Depois já sei que vou utilizar o package tixi, portanto use package tixi e também vou utilizar a biblioteca matrix. Use tixi library matrix. Agora aqui em baixo vamos começar o documento e também um ambiente tixi picture. Depois como eu estava a dizer vamos utilizar o matrix matrix. Por isso já vou pôr aqui barra matrix e vamos dar o nome sugestivo como probabilidade. É uma matriz de probabilidades. Pomos prove e agora aqui algumas opções. Nessas opções aquelas que eu costumo utilizar ou aquela que eu costumo utilizar é nodes in empty cells. Isto porque normalmente eu quero que, mesmo que a célula esteja vazia, ela seja contabilizada no espaço. Depois, aqui como vou utilizar números e vou trabalhar com matemática, vou também acrescentar um matrix ou a informação que é uma matriz matrix of math nodes. depois a matriz em si vem aqui dentro de um par de chavetas e terminamos com um ponto e vírgula uma vez que é um comando tixi. Eu vou utilizar um wizard com tabular e vou ter... são quatro linhas porque eu aqui vou ter um b, aqui vou ter o overline b, que é para colocar o acontecimento b e o seu complementar e também vou ter quatro colunas em que aqui tenho o acontecimento a e depois tenho o barra overline a. E aqui aparece também um 1. Isto porque depois, nesta posição e nesta não vou ter nada, aqui também não vou ter nada e o resto das células são preenchidas por valores. Portanto aqui, se é center ou não, não me interessa, não vou ter linha nenhuma, não vou ter também aqui, aqui também não e aqui também não. Não é que seja muito importante, mas evita-nos algum trabalho a seguir. Ora bem, e porque é que eu quis fazer com o wizard e com o tabular? Porque agora, se eu quiser... Primeiro estas h-lines podem ir já embora, não são necessárias. E agora, como eu estava a dizer, se eu quiser fazer a ordenação desta... ou alinhamento das colunas desta tabela, eu posso selecionar tudo o que está aqui, vira este ícone de Align e só precisamos de carregar cá, fica tudo alinhado, conseguimos ver onde é que estão as colunas e como é que estão essas mesmas colunas. Depois, como não precisamos do end tabular e begin tabular, podemos ou apagar ou então eu recomendo apenas comentar. Porque depois, se quisermos fazer outra vez isto, podemos o fazer chegando aqui e tirando o comentário, tirando estas porcentagens e voltar a alinhar a nossa tabela. Ora bem, uma coisa que acontece quando tenho o matrix do tixi, é que a última linha tem que acabar com barra, barra. Enquanto nos outros ambientes de tabelas isso já não acontece. Portanto, aqui muito cuidado, porque mesmo que eu agora retire e volte a fazer o alinhamento, reparem que voltou a sair daqui o barra a barra. Não se atrapalhem, às vezes depois aparecem erros que nós já pensamos que corrigimos e voltam a aparecer por coisinhas destas. Vamos fazer a compilação, ver se já temos aqui alguma coisa interessante ou não. Aqui falta-me um R no overline e vamos lá ver então. Claro que ainda não temos aqui nenhuma separação, aparecem apenas as letras. Vou começar a fazer a configuração dos nós, porque para além de termos aqui nodes in empty cells e matrix of map nodes, eu vou querer também acrescentar algumas condições em cima dos nós propriamente ditos. Então, para isso, colocamos nodes igual e depois entre chavetas vamos colocando essas configurações, que podem não aparecer já todas, mas pelo menos eu quero aumentar o tamanho da célula. Vou pôr text width e aqui vou pôr para aí dois centímetros. Vou pôr também uma altura, minimum height da célula, vou pôr cerca de um centímetro. E a seguir, também para fazer o alinhamento, porque se eu agora colocar aqui um draw, vamos ver o que acontece. Nós vemos que fica tudo desalinhado. Já temos então aqui dois centímetros de largura, um centímetro de altura. Todas as caixas são assim, mas o problema é que estão todas desalinhadas. Então, se eu aqui acrescentar uma instrução para colocar a âncora de cada nó num determinado sítio, e eu vou utilizar anchor igual a north west, já fica tudo alinhado. Agora, outra coisa que eu vou querer é texto centrado, por isso vamos pôr também text centered. E para já, para já, acho que vou ficar por aqui. De seguida, esta primeira linha e esta primeira coluna vão ser ligeiramente diferentes das restantes. Então, eu vou deixar como última instrução que está aqui. Podemos continuar aqui. E vou influenciar o estilo da primeira coluna. Para isso, colocamos column e 1, espaço 1 e agora barra ponto style. Já fizemos isso num outro vídeo com estilos. e vamos acrescentar aqui nos nós que estão correspondentes à coluna 1. Não se esqueçam, temos de pôr igual e agora um par de chavetas. E agora cá dentro é que vamos influenciar os nós. Portanto, vamos ter outro nodes igual chavetas. E aqui vamos pôr, por exemplo, apenas text width igual... É a primeira coluna, queremos um bocadinho mais estreito. Temos uma coluna de 2. Então vamos pôr 1. 1 centímetro. Aqui foi tudo influenciado por esta parte porque me esqueci de uma vírgula que está aqui. E aqui temos outro erro que é 1 em vez de ser nodes, pôr só node. Ok. Também a primeira linha agora vai ficar com a mesma largura da... Ou melhor, agora será a altura que vai ser igual à largura da primeira coluna. Vamos aqui ao fundo pôr a vírgula, não esquecer como há pouco. E para influenciar o estilo da primeira linha pomos row. Row 1 barra ponto style igual... E aqui temos nodes igual e minimum. Neste caso já estará porque eu aqui já pus minimum height. Então vamos diminuir ligeiramente a largura desta. Vou pôr em vez de ser... Vou pôr ponto 7. Porque quero que a primeira linha tenha uma altura inferior às restantes. Para ficar mais bonito. Então aqui vamos pôr... Minimum height. Height igual a ponto 7 centímetros. Também. Acho que agora não falta nada. Ok. Aqui foi diminuído. Aqui também. Agora se quiserem podem colocar por aqui os valores correspondentes a cada uma das células. Mas eu não vou fazer isso. Vou querer ir um bocadinho mais além. E vou começar a personalizar esta tabela de forma... A transmitir mais informação do que propriamente apenas os valores e qual é a probabilidade e não sei o que. Então... Também não vou querer que apareçam os desenhos de cada um destes retângulos. Por isso vou retirar esta informação do draw e... Vamos começar a trabalhar fora... Aqui fora do comando matrix para fazer algumas coisas. Nomeadamente... Se agora eu retirei o draw... Eu vou ter de fazer as separações... E isso... Vou fazê-lo com um foreach. Vou fazer foreach... Barra i... In... E agora vou desde... 1, 2, 3... Fazer só... Estas linhas... 1, 2 e 3... E... A seguir... Abrir chavetas... E vamos pondo aqui... Quais são as instruções. Quero fazer um draw... Que vai desde... E agora tenho que me orientar um bocadinho na tabela... A tabela que se chama... Prove... Quero ir desde... A linha 1... E aqui vou pôr... Barra i... Traço 1... E... Ponto... E vou fazer... South... East... Depois já vemos como fica... Até... Prove... Traço... Barra i... Traço... 4... Ponto... South... East... Vamos ver como é que ficou... Ok... Linha 1... Desde a coluna 1... Southeast... Até aqui... Ok... Agora vamos fazer o mesmo... Mas... Para colunas... Vamos fazer... Draw... Prove... Traço... 1... Então temos... 1... Barra... I... Ponto... South... East... Até... Prop... Traço... 4... Traço... Barra... I... Ponto... South... East... Também... Ok... Vou começar a fazer aqui... A parte dos acontecimentos... Vou... Colocar... Um... Draw... E quero que fique com algum preenchimento... Vou fazer um Fill... Igual a... Blue Dash... Ou 5... Aqui depois logo se vê... Se queremos um bocadinho mais claro ou mais escuro... E vamos desde aqui... Fazer esta parte... E arredondar ligeiramente... Vai ficar com... Vamos sair... De... Prove... Traço... E aqui é... Linha 1... Traço 2... Porque é a segunda coluna... Daqui é... South East... Eh... South West... Então... South West... Vamos partir daqui... Colocamos... Rounded... Corners... Para arredondar... Porque senão... Corners... E... Podemos... Ir... Para aqui... Para cima... Então podemos fazer assim... E depois assim... Até... É... Prove... Traço... E... Neste caso... Continuamos na primeira linha... Mas... É... Fazer assim... Primeiro... E depois assim... Até aqui... Que é a segunda... Terceira... 3... Ponto... North... East... E a seguir... Vai fazer... Assim... Para baixo... E... Outra vez... Na... Na horizontal... Até... Ao início... Portanto... Cycle... Vamos precisar... De colocar ali... Um Sharp... Vamos primeiro ver... Como é que fica... Aqui... Vamos... Pôr... Sharp... Corners... Sharp... Corners... Aqui parece... Não ficou muito alinhado... Vamos tentar resolver... Este problema... Do alinhamento... Aqui em cima... Com... Nos nós... Da... Da tabela... Fazendo um... Intercept... A separação interior... Igual a... Zero... Milímetros... Mas também... Zero... Milímetros... Mas também... Outer Sep... Igual a... Zero... Milímetros... Vamos ver... Agora... Ok... Já fica melhor... A separação exterior... E a separação interior... Entre... Aquilo que nós escrevemos... E... Os limites... Do nó... Vou... Fazer o mesmo... Agora... Para... A parte do B... Vamos por aqui... Um... Draw... Podemos... Colocar... Outro... Fill... Atual... Blue... Dash... Vamos por... Já... Cinco... Que é... Para... Compararmos... Vamos partir... Do mesmo... Sítio... Probe... 1... 2... 1... Um ponto... Sout... No... 1... E vamos fazer... Rounded Corners... Vamos primeiro... Na horizontal... E depois... Na vertical... Até... Cá embaixo... Que vai ser o... Probe... Traço... Linha 3... Traço... 1... Sout... Sout... W... São... e depois horizontal, vertical, cycle, sendo que aqui vamos voltar as sharp corners e ponto e vírgula. Ok, a diferença não é muito entre o 5 e o 10, vou pôr 5. Ora, nós acabamos de tapar as letras que correspondiam a cada um dos acontecimentos, eu vou utilizar layers, camadas, para controlar isso. Cá em cima vou adicionar o package, tixi layers, e vou colocar estes dois comandos do draw dentro de um scope, do ambiente scope, com barra, begin scope. Cá em baixo, end, scope, e agora, à frente do begin scope, vou adicionar em que camada quero que fiquem estes dois blocos, e eu quero que fiquem atrás, logo, terei de colocar on background layer. Uma coisa que eu não consegui acrescentar aqui, foi a linha a separar os acontecimentos, tanto neste como neste. Vamos fazer isso também. Eu vou colocar um draw, é um draw simples, em que vamos pôr prob traço linha 1, neste caso, 2, temos 1, 2, e pomos desde south east até north east, ou ao contrário. Vamos começar no north, north east até prob traço 1, traço 2, linha 1, coluna 2, ponto south east, e resolvemos o problema da separação entre o A e o complementar do A. Agora, vou fazer o mesmo para o B, draw, prob traço, neste caso, é 2, traço coluna 1, então linha 2, coluna 1, ponto south east, até à mesma coisa, prob traço 2, traço 1, linha 2, coluna 1, ponto south west. Bem, desde aqui até aqui, ponto e vírgula, no final, porque estes comandos são todos tixi, fazer compilação e já está resolvido também. Agora, nem sempre nós temos acontecimentos A e B, nós aqui podíamos pôr outro tipo de acontecimento. Vamos definir cá em cima, neste caso, até vou pôr já dentro do tixiPicture, vou pôr a definição dos dois acontecimentos, vamos chamar acontecimento A e acontecimento B, vamos pôr assim, barra def, barra acontecimento A, em que nós colocamos aqui o que nós quisermos, vamos pôr A, neste caso, ainda A, e depois def, barra acontecimento B e vamos lhe chamar B. Neste caso, o que está aqui, deixa de ser apenas A, mas sim, barra ACT e aqui, barra ACT. Tal como aqui, passa a ser ACTB e aqui, ACTB também. Cá está, a facilidade que temos agora, basta tirar o porcentagem e chegar aqui e ordenar outra vez, e colocamos outra vez a porcentagem, sem problema nenhum. Ou neste caso, claro, está, esqueci-me daquele pormenor, barra barra, e já temos aqui o acontecimento A e o acontecimento B como antes, mas agora, se eu quiser, posso pôr aqui o acontecimento C, e já muda conforme eu queira. Bom, continuando, vou tentar colocar nestas células o que cada uma delas contém, ou vai conter. Fora, dentro do ambiente Tixie Picture, ainda vou adicionar um nó, onde vou colocar exatamente essa informação. Vamos tentar fazer assim, Node, e o que eu vou chamar de teoria T1, vai ficar at prob-2-2, estamos a falar desta célula, e eu quero colocar aqui em cima, então vamos pôr, North, e o que é que eu vou pôr? Vou colocar lá, probabilidade, isto dentro de um ambiente matemático, probabilidade de quê? de acontecimento, e neste caso A, eu aqui devia colocar A para não me desorientar muito, A e B, já vamos ver isso na próxima compilação, mas aqui vou pôr, então que é a probabilidade de A interceptado com B. Vamos pôr, ACT, A, barra CAP, da intersecção, temos CAP, que é uma rolha, e CAP, que é um copo. Podemos pensar assim, é uma tampa, não uma rolha, mas uma tampa, ou então um copo. E aqui vamos ter a intersecção do acontecimento A com o acontecimento B, ACT, B. Vou pôr aqui ponto e vírgula, e ver o que é que fica. Voltamos a ter A e não A, ou complementar de A, aqui temos que mudar as configurações, colocar anchor igual a North também. Vamos mudar o tamanho da fonte, font, font igual a barra footnote size. Vamos alterar o preenchimento, vamos pôr aqui um fill, igual a red 5 também. Aqui ele está a ficar por cima, vou ter de colocar isto num scope e dizer também que quero para trás, ou então posso, por isso simplesmente, puxar este para baixo. Queremos que fique com a mesma largura da célula, que está aqui, que nós definimos como tendo uma largura de 2 cm. Aqui vamos pôr o text width igual a 2 cm, que neste caso é de mais. Então ao invés de mudar o text width, vamos pôr minimum width. Ok, assim, já está bem. Neste caso, se calhar podíamos mudar ainda mais por, em vez de footnote size, script size. Vamos alterar ligeiramente a altura, vamos pôr aqui, barra text height igual a 3 mm. Não, 1 mm. Fica melhor, mas também não fica muito, muito, muito bem. Vamos pôr aqui um outer sep igual a 0 mm, sep. E vamos alterar a profundidade do texto, vou pôr text depth igual a 1 mm. Menos. Para não estar a fazer, para todas as células que vou ter de fazer, tudo isto, e não estar a copiar o que está aqui, vou adicionar cá em cima um estilo, que também já fizemos, com um Tixie Set. Chavetas, e depois cá dentro vamos introduzir um nome para o estilo, como isto, vamos pôr info, info cell, de célula, barra ponto style, e agora igual, vamos copiar, o que está aqui, tudo isto, colar aqui, tudo isto, colar aqui em cima, vamos pôr só cada coisa em sua linha, para nos orientarmos, agora podemos apagar, que está aqui, por info cell, vamos então copiar, colar, pôr aqui um T2, esse T2 pode ser na 23, que vai ser o acontecimento, a probabilidade da overline acontecimento A, overline do acontecimento A, cap acontecimento B. Temos aqui um problema nos parênteses, vou ter de abordar esta situação de outra maneira, aqui no info cell vou fazer algumas alterações, naquilo que é a fonte, não vou alterar a fonte, não vou alterar a fonte, mas vou alterar a escala, vou deixar o fill, vou colocar aqui minimum width, em vez de ser de 2, eu vou alterar a escala para metade, então barra, scale igual, scale, não é barra, é só scale, vamos pôr 0.5, agora se eu tenho um minimum width de 2 cm, e pôr uma escala de metade, então vou ter de colocar aqui 4 cm, a ver como é que fica agora, já não faz sentido ter aqui o text depth igual a menos 1, se calhar até é melhor ao contrário, a altura do texto também já não pode ser 1, tenho de pôr para aí 3, ok, este também está a tocar bem, e neste momento não vou colocar mais nada, ficaram os dois corretos, agora mesmo com os parênteses maiores na parte do complementar, neste momento vou fazer tudo igual e apenas alterar o que está dentro das chavetas e também o posicionamento, por isso vou saltar esta parte no vídeo. Voltamos com tudo já preenchido, como veem os comandos são iguais, apenas mudou aquilo que eu mencionei, e vamos reparar aqui numa coisa, eu ainda não fiz a curva para fechar esta parte, então ainda preciso de fazer isso. vou voltar cá em cima, onde fiz estes desenhos, e para não ficar as coisas muito desorganizadas, vou fazê-lo aqui, neste caso eu vou precisar de fazer uma linha, juntar estes dois, também este e depois fazer o preenchimento, vou fazer o preenchimento deste 1, tal como fiz cá em cima, com uma parte arredondada aqui. Começamos com um draw, este é um draw simples, vai apenas desde a probabilidade, matriz probabilidade 2, 2, 4, ponto, e agora vem aqui de cima, portanto, north, east, até, agora pode vir até este, mais south, então pode ser, prov, traço 3, na linha 3, coluna 4, ponto, south, east, vou fazer o mesmo agora, para aqui e para baixo, com um draw, prov, neste caso, vamos para a linha 4, coluna 2, ponto, south, e agora é aqui, que é o west, até, logo, a linha 4, coluna, será esta 3, mas então será south, east, e agora só falta fazer isto, que eu vou fazer, pode ser aqui como aqui, vou fazer ao pé destes, um draw, vamos também colocar um fill igual a blue, 5, e agora vamos, desde aqui, então é, prov, ponto, linha 4, coluna 4, também, ponto, north, east, rounded corners, para arredondarmos, estamos aqui, vamos fazer este caminho até aqui, então vai ser primeiro na vertical e depois horizontal, horizontal, traço vertical e depois horizontal, assim, até, prov, traço 4, 4, ponto, e neste caso, estamos aqui na mesma, mas agora é south, e west, south, south, west, voltamos ao sharp corners, sharp corners, agora temos uma linha vertical e horizontal, a mesma coisa, vertical, então vertical, horizontal, e completamos um ciclo, portanto, cycle, ponto e vírgula, neste caso, temos este problema, aqui, assim, estamos a fazer um canto arredondado que não queríamos fazer, vou pôr esta opção, logo no comando inicial, e depois, aqui, já ponho o sharp corners, porque me parece que estamos a fazer um canto a mais, por assim, antecipamos, bom, também não funciona, vamos fazer de outra maneira, pagamos o que está aqui, vamos transformar este sharp corners em rounded corners, vamos, vamos, em vez de fazer logo uma curva, fazer os lados do, da figura, passo a passo, vamos daqui de cima, northeast até cá em baixo, southeast, adicionamos a opção rounded corners, como está aqui, depois vamos fazer com sharp corners, para ver se aqui já funciona, sharp corners, terei de primeiro fazer a horizontal e depois a vertical, até, prob, traço 4, traço 4 ponto north west, e agora cycle, vamos por último colocar os dados na tabela, os números, eu aqui em baixo vou adicionar um ambiente scope, para que os números fiquem sempre por cima, vou colocá-los na camada glass, então colocamos um begin scope, ainda antes de alguma coisa, vou colocar aqui à frente a opção on glass layer, e depois vamos introduzir os números, eu vou aproveitar o facto de ter colocado t1, t2, t3 e por aí adiante, para orientar a posição desses números e vou fazer o posicionamento deles com um foreach, vamos então pôr um foreach, esse foreach vai ter dois contadores, duas variáveis que vão ser um primeiro onde é que fica e depois quanto é, temos o barra i que vai ser, vai indicar a posição onde nós queremos colocar uma determinada probabilidade, que vai ficar armazenada no barra p, então temos barra i, barra ao contrário e depois barra p, e isto in, in q, e agora colocamos aqui o que queremos, temos a posição 1 e temos que nos orientar também, porque temos t1, t2, t3, t4 e por aí adiante, e eles estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então vamos por exemplo, adicionar aqui um 1 e depois 0.16, vírgula e de seguida podemos pôr um 2 barra 0.32 e depois no 3, barra, aqui não temos grandes hipóteses, 0.48 e nesta altura não vou pôr mais nada, vou tentar ver como é que fica quando nós fazemos isto, em que quero fazer agora um node, esse nó vai ter um nome, vou-lhe chamar de barra i, e vai ficar at, e este é o t, barra i, t1, t2, t3, e vai ter lá dentro um p, sim, barra, aliás, porque eu pus aqui 0.16, vou utilizar um package que é o siunitx, do qual também já tenho um vídeo, e vou alterar o ponto para vírgula, automaticamente vamos ter aqui, use package, e o package é o siunitx, mas depois vamos alterar, aqui em opção, como é que ele faz o separador, e para isso utilizamos um output, traço, decimal marker, temos traço, decimal, traço marker, igual, e entre as chavetas pôrmos o separador que nós quisermos, e neste caso eu quero uma vírgula, então, se eu agora chegar aqui e puser a barra num, que é de número, e entre as chavetas puser o barra p, embora tenhamos aqui 0.16, ele vai-me pôr 0.16, vou experimentar, pôr ponto e vírgula, e ver como fica, agora, aqui, vou ter de, vamos pôr aqui, anchor igual a north, em vez de pôr só at, t barra i, ponho t barra i south, e agora, se quisermos continuar a preencher, por exemplo, se eu quiser colocar neste último, que é o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, basta chegar a este ponto e pôr 6, barra, e agora eu já sei que tem de ser 52, ponto, 5, 2, 0,52, já fica aqui, e é para encher como quisermos, desta maneira. Agora, imaginem o que era, termos isto tudo num comando só, que pudesse fazer a representação desta tabela, alterando, ou entrando, apenas com a letra que identifica cada um dos acontecimentos, e qual é, ou quais são os valores que vão para cada uma destas células. Nós podemos fazer isso, e é o que vou fazer a seguir, vou adicionar cá em cima o package xparse, use package xparse, vamos utilizar um comando que é o new document command, barra new document command, vou chamar a este comando tabela de probabilidades, vamos pôr tab probabilidades, e agora aqui vamos dizer quais são os argumentos que entram neste novo comando, e eu vou crer 3, vou crer os nomes, os dois nomes dos acontecimentos, então vamos ter M, M e M, os dois nomes, mais uma lista com os números que quero colocar na tabela, e neste momento não vou pôr mais nada. Podíamos pôr aqui opcional, só que depois, como iriam ficar? Dois acontecimentos opcionais juntos, não ia funcionar em condições, porque iríamos ter de introduzir os dois, ou não punhamos, ou punhamos os dois. Então vou deixar assim, e colocamos sempre. O código que está aqui à frente, vai ser tudo o que está neste Tixie Picture, até cá em baixo. Copy, paste, vamos puxar tudo para frente, vamos alterar esta parte, mais outra parte de barra, voltar a comentar, e que nesta altura está tudo, puxar ainda para frente, está aqui, aí, ok. neste caso, o que estiver na posição 1 vai ser o acontecimento A, colocamos aqui cardinal 1, o que está na posição 2 vai ser o acontecimento B, cardinal 2, de seguida, temos tudo, o que entra aqui em baixo, é o cardinal 3. Eu vou apagar este código todo, vamos ver se depois, vamos fazer as neiras, e, neste momento, tal e qual está, vou arriscar fazer a tabela, com barra, tab, prob, temos então, o primeiro, que é o, eu vou pôr outra letra, vou pôr um C, o segundo, D, e depois, aqui dentro, nós vamos, colocando alguns valores, e aqui vai ser, barra, e eu, era 16, depois, o 2, barra, 40, não era, era 32, ponto 32, está aqui, e depois, o 3, barra, ponto 48, e tínhamos também, o 6, barra, ponto 52, podemos pôr, um ou outro, aqui, nem é preciso pôr-nos por ordem, porque se eu agora, aqui, depois do 6, colocar, o quarto, barra, e puser, outro 16, ou 15, e depois, como sei este, ponho vírgula, e agora já sei este aqui debaixo, que é o 7, barra, e vai ser 16 mais 15, ponto 31, e fazemos, a compilação, e em princípio, deve aparecer, temos aqui um problema, estamos a utilizar, qualquer coisa, que não podemos, com este, e comercial, que é o ampersand, então o problema, estará aqui, na definição, da tabela, vou fazer uma substituição, porque é algo, que às vezes, nos acontece, termos que substituir, qual é o símbolo, de separação das colunas, no matrix, que estamos aqui, a usar, isso terá que ficar, nas opções, do matrix, então ponho aqui, vírgula, e vamos substituir, por algo parecido, vamos pôr, ampersand, replacement, igual, e em vez de pôr só, o i comercial, vamos pôr barra, i comercial, nesse caso, vamos ter barra, 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 aqui vamos deixar, de conseguir fazer, o alinhamento, nós fazemos isto, tentar agora, ok, e já fica, então se tivermos, este código todo, num ficheiro, podemos utilizá-lo, depois, para fazer, rapidamente, uma tabela destas, já agora, podemos utilizar, também, um resize box, para escolher, qual é, o tamanho desta caixa, colocar aqui, resize box, vamos, resize, box, vamos, colocar aqui, um argumento, vai ser o último, este argumento, vamos pô-lo como opcional, vamos pôr um O maiúsculo, e depois, dizemos, aqui à frente, que, o normal, será para ir, de 5 centímetros, depois vemos, qual é a diferença, não será 5, é maior o que está aqui, mas, vamos então, 5 centímetros, para o valor opcional, que será apresentado, no final, será o último, argumento, vamos ter aqui, não sei qual deles, é a largura, vamos pôr, vou escrever outra vez, para ser, horizontal, muito bem, então, vamos ter, 5 centímetros, na horizontal, que é o argumento, 4, cardinal 4, a seguir, vamos querer, que isto aumente, proporcionalmente, então, pomos só, um par de chavetas, com, um ponto de exclamação, lá dentro, e, a seguir, toda a nossa, Tixie Picture, até cá em baixo, aqui fechou, o, o, fechava o comando, este, seria para fechar o comando, mas agora temos este, que fecha o, resize box, que está aqui, ok, neste caso, é um argumento opcional, se não, será de 5 centímetros, vamos ter já, aqui, alguma alteração, na apresentação da caixa, isso, exatamente, se calhar 5 centímetros, é pouco, para o, o normal, vamos colocar para aí, 7 centímetros, um bocadinho maior, mais parecido, àquilo que estava, e depois, se por acaso, nós quisermos diminuir, então, chegamos aqui, e pomos, entre parênteses retos, 5 centímetros, nós, aqui, estas linhas, não estou a conseguir, vê-las, talvez, tenhamos a alterar, aqui, ou o posicionamento, ou então, o sítio, onde, a camada, onde estamos a fazer, estas linhas, que foram feitas, aqui, na, na background, se calhar, podíamos tirá-las, de cá, vamos ver, como é que fica, no visualizador, no visualizador externo, temos este problema, porque fica, ficam tapadas, então, vamos tirar, o que está aqui, vamos passá-las, cá para fora, ficam no mesmo sítio, onde estamos a fazer, as linhas, todas, e, ver, agora, se corrigimos, este problema, temos de fechar, aqui, o pdf, fazer a compilação, outra vez, e, neste caso, já se vê, já não temos o problema, que tínhamos antes, ok, então, ficamos com, um argumento opcional, cá à frente, que fica, entre parênteses, retos, podemos aumentar, diminuir, como nós quisermos, aqui, esta parte, ainda estou a pensar, se devo manter, como obrigatório, ou opcional, opcional, vou pôr opcional, e vou pôr sempre, o A, sendo que, se por acaso, nós colocarmos, um diferente, temos de pôr os dois, este será opcional, também, fica B, tabela toda, posso não pôr nada, assim, vai ficar sempre, para A e B, mas, se por acaso, eu aqui, quiser, alterar, um deles, para, D, o outro, terá que ser apresentado, F, D, F, assim, ok, agora, imaginem, que estão a fazer, uma coisa destas, mas querem, que fique, aqui, num canto, é fácil, basta, introduzir, um begin pixie picture, picture, dizer, ok, overlay, remember, picture, aqui, end pixie picture, e vamos, pôr esta tabela toda, num nó, node, esse nó pode ser, um exercício, exercício 1, por exemplo, colocá-lo, aqui vamos pôr uma âncora, anchor, igual a, north, east, e agora, podemos dizer, que queremos isto, at, current page, ponto, north, east, também, e, vamos pôr a nossa tabela toda, dentro de, chavetas, ponto e vírgula, então, o que nós temos é, um nó, que se chama, exercício 1, tem, a âncora, a, north, east, aqui assim, vai ficar alinhado, com, o north, east da página, claro que depois, vamos fazer aqui um x shift, e y shift, para colocar, o nó, onde nós queremos mesmo, está assim, vamos diminuir, pô-lo para aí, com 5 cm, outra vez, e, nesta posição, podemos fazer, x, shift, igual a, menos 2 cm, para andarmos, 2 cm para trás, na horizontal, e, vamos para baixo, uns 5 cm, então, y, shift, igual a, menos 5 cm, vamos ver, no visualizador externo, como é que fica, temos isto, pronto, e fazemos, uma tabela, com muita informação, com, uma aparência, melhor do que, as tabelas normais, com um comando apenas, muito bem, este vídeo, já vai longo, já sabem, se quiserem apoiar o canal, podem fazê-lo, através do Paypal, vou deixar o link, na descrição, deste vídeo, se tiverem algum comentário, dúvida, ou sugestão a fazer, usem a caixinha dos comentários, aí em baixo, muito obrigado, por assistirem, até a próxima.